Adeus companheiros de longas jornadas Uma nova estrada pretendo seguir E neste momento não sei revelar Se devo chorar ou se devo sorrir Tarde não levo saudade nem ódio É um episódio que a sorte encerrou Caminhando sempre de cabeça erguida Na estrada da vida tranquilo levou No jardim da arte vivi entre flores Com muitos amores já fui contemplado Porém no percurso dos longos caminhos Por pontas de espinhos já fui castigado Tenho sido alvo de gente invejosa E no mar de rosa eu já naveguei Se estive pisado nos degraus da fama No lodo e na lama também já pisei Uma infinidade de fãs e amigos Alguns inimigos a vida me deu Porém tudo isto são coisas da arte E já não faz parte do destino meu Minha alma professa uma nova fé Porque já não é mais aquilo que for Que Deus recompense os que me estimaram E os que me odiaram Que Deus lhes perdoe Um dia e saquei Que Deus que me amamos